Já foi maneiro hoje, fiz a espada lá com a Berta, tudo certo. Também brilhei na escravação do Socorro Paquetá. A morte do Roberto ficou show mesmo. O Roberto vai morrer? Ah, saco. Tem que atender, né? Tudo eu. Amanhã eu de novo atender essa melhaca nessa porta. Edu, que bom que tu tá aqui. Tu vem me ver? Ei, Edu, como é que vai a sua força? Entra aí. Eu tô passando aqui pra avisar que o cerco tá se fechando contra o Norberto. Que vocês vão ter que testemunhar e esclarecer de fato o que aconteceu naquela lancha. Lancha? Que lancha? Tu sabe que não é lancha nenhuma, não. Ah, não, Dóris. Não. Então o que será que você tava fazendo aqui, ó? Nessa foto junto com a sua irmã? Eu vou querer saber toda a verdade. Quem tava pilotando a lancha? Quem explodiu? E o que vocês querem perseguindo a Isabel? Tô esperando a resposta. Faz tempo que vocês perseguem a Isabel, não é? É... Eu não sei do que que tu tá falando aí, não. Nem eu. É você nessa foto aqui, Dóris. Não é? Não. É mais corta do que eu. É mentira! Muita gente viu vocês no casamento em Angra. E no dia seguinte permaneceram lá. Você deu até seu telefone pro marinheiro, não foi? Ah, mas tu pediu pra ser burro e entrou cinco vezes na fila. Peraí! A gente te vemos lá, sim. Te vemos lá. Agora a gente não sabíamos que o Norberto ia ficar bêbado, atropelar aqueles dois e dar por cima e explodir com a lancha do pau. Então você confirma que o Norberto atropelou a Tereza e o Nestor e depois explodiu a lancha? Eu não falei isso! Você acabou de dizer isso, Dóris. Dez vezes, hein? Tu pediu perdão na fila dos burros dez vezes? Vocês vão ter que testemunhar. Estão enroladas até o pescoço nessa história. E não vão se recusar a colaborar. Calma! Calma, Dó. Calma, porque... A gente vai colaborar.